Olá pessoal, boa noite. Um videozinho rapidinho aqui pra vocês. Eu não poderia deixar de mostrar essa coisa linda aqui, que abriu. Eu percebi agora à noite. Hoje à tarde eu ouvi o botão dela enorme já pra se abrir. E agora à noite eu fui surpreendida com essa lindeza aqui. Olha só o tamanho. Gente, ela é muito grande. Vocês não imaginam o perfume que eu tô sentindo aqui. É muito lindo, gente. É muito surpreendente. É por isso que eu digo. E coloquei o nome do meu canal Surpreendente Mundo das Plantas. Olha só que beleza. Olha só que coisa mais linda que Deus fez, né? Somente o nosso Criador pra fazer uma coisa tão linda, tão bela, tão maravilhosa. Vocês não imaginam. Vocês que têm esse cacto, o Dama da Noite, vocês já conhecem. Mas quem não tem, pode adquirir uma mudinha, que é a coisa mais linda desse mundo, gente. Eu fico imaginando se elas se abrissem, né? Ficassem abertas assim durante muito tempo. Mas pelo que eu sei, elas só abrem à noite e logo elas se fecham. Elas não duram muito tempo. Mas mesmo assim, vale a pena a gente ter a beleza dessa flor. Nem que seja pelo menos por uma noite. Olha só, pessoal. Coisa mais linda do mundo. Gente, ela é muito grande. Ela é enorme. Enorme, enorme. Olha só. Só deu essa flor. Eu acho que eu esqueci até de falar no início, né? O nome da planta. Que é a Dama da Noite. E eu tenho esse vaso aqui. Foi uma mudinha que eu ganhei. E as folhas dele não tá muito bonita. Olha só. Não tá muito bonita. Mas eu fui presenteada com essa coisa linda aqui, ó. Ela é muito grande. Muito grande mesmo. Então, foi isso que eu queria mostrar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos, pessoal. Boa noite.